Tento não causar nenhuma mágoa, mas sempre volto pra água, mas não posso evitar Tento não causar nenhuma mágoa, mas sempre volto pra água, mas não posso evitar Posso liderar o meu povo então, me desempenhar nessa tal missão, mas não sei calar o meu coração, porque sou assim Posso liderar o meu povo então, me desempenhar nessa tal missão, mas não sei calar o meu coração, porque sou assim Tento não causar nenhuma mágoa, mas não sei calar o meu coração, mas não sei calar o meu coração